Chegou andando. Caramba! 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 Ossas! Aí, aí é boa, é boa. Caramba! Ossas lá! Gastete, que palhaçada! Tá acontecendo, ó! Que palhaçada! Oxe! Oi! 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 Desculpa! Tropecei aqui. Eu vou um susto. Eu sempre errei, minha querida. Desculpa! Desculpa! Traiu! Desculpa! Ih! Olha só isso! Olha só isso! Olha! Quero ver! Quero ver! help! Vamos lá! É? Eu só vou ter que... O que é que é? O que é isso aí? Nossa! Tropecei alguma coisa aí? Tá tudo bem? Só tem uma proteção aqui, né? Tanto que eu ia olhar o seu... Um beijado... Vamos lá.